A semana começa com alerta climático para os produtores. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, entre amanhã e quarta-feira, as condições são favoráveis para a ocorrência de geada nos estados do sul e em pontos do sul de Mato Grosso do Sul e da região sudeste. Além disso, o INMET também diz que há uma pequena possibilidade de ocorrência de neve nas serras gaúcha e catarinense. A possibilidade de geadas preocupa produtores, nesse caso especificamente os cafeicultores, que foram muito afetados no último ano pela interpere climática. Sobre isso, conversamos agora com o agrometeorologista da Climatempo, o Celso Oliveira. Celso, primeiro, obrigado pela sua participação, já que esse é o grande assunto do dia. É importante a sua participação aqui ao vivo para nos contar onde, nesse momento, está a maior massa de frio, até onde ela pode avançar e atingir que temperaturas? Boa noite, Celso. Boa noite, Petrin. Boa noite a todos. Olha, a expectativa é de frio intenso, principalmente no estado do Paraná, na madrugada desta terça-feira, e a partir da quarta-feira, esse frio espalha na direção de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Agora, importante salientar que, nesses estados do Sudeste e Centro-Oeste, esse frio vai ser mais pontual, pelo menos as geadas devem acontecer de forma mais pontual. A expectativa é de um frio mais extremo, mais geadas, mais extremas, mais extensas, mais abrangentes sobre o Paraná, de forma um pouco mais pontual em partes do Sudeste e Centro-Oeste. Mas, é claro, há uma preocupação com várias culturas, entre elas o café, já que, alguns dias, as simulações mostram que, entre quarta e quinta-feira, teremos temperaturas mínimas entre 0 e 3 graus na Mogiana, no sul de Minas, em algumas partes do Cerrado, justamente na área de produção de café arábica, Petrin. É o que você está dizendo, então, que o estado que mais vai sentir essa onda de frio vai ser o Paraná, isso, com temperaturas chegando a que ponto aí? Nesse caso, também de 0 a 3 graus, mas a expectativa é que essas temperaturas sejam vistas em boa parte dos municípios paranaenses. Então, nesse aspecto, a chance de geadas em áreas produtoras de café, milho, feijão, hortifruti, mesmo em pastagens, é maior, deve pegar mais municípios no estado do Paraná, comparando-se aí a São Paulo, a Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, onde essas geadas devem acontecer de forma mais pontual. E essa possibilidade de, inclusive, nevar nas Serras Gaúcha e Catarinense? Ah, sim, não seria estranho, até porque, eu estava dando uma olhada agora, a temperatura já está em meio grau na Serra Catarinense, com a presença desse ciclone extra-tropical, que deve se transformar, na verdade, numa tempestade subtropical, com ventos de mais de 100 km por hora no Rio Grande do Sul, mas acontece que essa tempestade também gera chuva. E essa combinação de chuva e temperatura baixa pode, sim, provocar neve, principalmente nesta madrugada na Serra Geral, tanto do Rio Grande do Sul como de Santa Catarina. Nós vamos abordar daqui a pouco, Celso, a questão dos produtores de café, principalmente no sul de Minas, né? Nessa região do sul de Minas, com que intensidade essa geada pode chegar? E será uma geada curta, de curta duração, ou pode se prolongar? O frio é duradouro, isso que chama atenção, Petrin. São muitos dias seguidos com temperaturas baixas, mas pensando em temperatura letal para café, isso deve acontecer entre a quarta e a quinta-feira. É interessante perceber o seguinte, que não é o mesmo frio do ano passado, há uma expectativa de temperaturas variadas. Para se ter uma ideia, por exemplo, em Três Pontas, no sul de Minas, há uma expectativa de meio grau, temperatura realmente baixa. Mas se você caminha para Nova Resende, não muito distante, a temperatura prevista já está na casa dos 2,5, já tem áreas com temperaturas superiores aos 3, 4 graus. Então, o que a gente percebe é que o fenômeno deve acontecer na Mojiana, sul de Minas e Cerrado, mas vai depender muito do município. Dependendo da situação, pode depender até da fazenda. Você pode ter uma face sul, uma face voltada para o sul, onde o risco de geada é maior e as faces voltadas para o norte, no morro, têm temperaturas um pouco mais altas e a ocorrência de geada acontece de forma mais fraca. Então, é importante isso. Geada deve acontecer, mas de forma pulverizada. Celso, mais uma vez quero agradecer aqui pela sua participação, muito importante em relação a essas informações que você passa para os produtores, especialmente do sul, centro-oeste e sudeste do país. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite a todos. Até. Valeu. Enquanto isso, analistas do mercado de café seguem de olho na situação climática e aguardam os números do segundo levantamento de café safra 2022, com divulgação prevista para ocorrer na próxima quinta-feira, dia 19, pela Conab. Segundo o analista Marcelo Fraga Moreira, o mercado pode subir de 5 a 10 mil pontos, dependendo também da divulgação. Com essa previsão de geada agora para essa semana, entre a noite de quarta para quinta-feira, a expectativa é que o mercado fique muito tenso, muito volátil, porque o grande X da questão agora é qual é o tamanho da safra brasileira. Já começou a colheita agora do Robusta, o Arábica está começando a entrar agora no final do mês, comecinho de junho, e o grande X da questão é se a safra vai ser entre 48, 50, 55, 60 milhões de sacas. Essa semana deve ter uma posição nova da Conab, fazendo uma revisão dos números deles. A expectativa, então, é que se for um número abaixo de 53, abaixo de 50 milhões de sacas, o mercado pode ser muito explosivo. Se vier uma geada, então, o mercado pode voltar para subir 5 mil pontos, 10 mil pontos, até chegar de novo nos 300 centavos para o dólar de libra-peso. Então, o que eu recomendo para os produtores é serem muito cautelosos. Quem já está vendido para a posição agora nos 700 reais, 800 reais, mil reais das travas do ano passado para esse ano, que compre proteção, uma alternativa seria a compra da Col, opção de compra do Strike 230. Ela está custando agora ao redor de 75 reais por saco, e isso daria um break-even para o produtor ao redor de 1.500 reais por saco. Então, entre agora 1.250 que está o mercado, até 1.500, o produtor que já está vendido teria um prejuízo de até 250 reais. Acima de 1.500 ou acima de 230 centavos por libra-peso, ele vai estar no break-even. Então, eu recomendo para os produtores que estão descobertos, que se protejam, para não ter problema em caso de uma geada que realmente ocorrer nos próximos dias. Pois é, seguimos falando sobre os riscos da geada em áreas produtoras de café, de acordo com José Donizete Alves, que é professor e pesquisador da Universidade Federal de Lavras, se as temperaturas se consolidarem como previsto, o risco de geada é pequeno. No entanto, ele faz um alerta quanto ao risco dos ventos frios, que podem afetar o desenvolvimento das gemas, que são formações iniciais do fruto e novas ramas. De acordo com ele, o frio, neste momento, pode interferir na definição entre gemas reprodutivas e vegetativas, assim, impactando na produção da próxima safra. Vamos conversar agora com a Ana Carolina Alves Gomes, que é analista de agronegócios do sistema FAENG. Ela está lá em Belo Horizonte e vão perguntar como é que você está acompanhando, como a FAENG está acompanhando toda essa questão. Você ouviu aí o depoimento do Celso, né, em relação à possibilidade no sul de Minas. Como é que vocês veem essa situação, hein, Ana? Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite aos telespectadores. Obrigada pela oportunidade. Infelizmente, novamente, estamos aqui conversando sobre um fato que não é tão distante, né? Tivemos aí, em 2020, ocorrências que danificaram boa parte da cafeicultura mineira, principalmente. E, novamente, antecipadamente, viemos aí com essas previsões e riscos de geada. Vale destacar aqui, Antônio, que a geada é toda queda extrema de temperatura que causa dano à vegetação, né? Como mencionado aí pelo professor, isso tudo gera um risco produtivo, principalmente para a próxima safra. Uma vez que o cafeiro, ele desenvolve a sua parte reprodutiva e vegetativa simultaneamente. Então, uma grande preocupação nossa do sistema FAENG para com os produtores rurais, uma vez que a gente já vem vindo de duas safras aí bem complicadas. Uma por conta da seca, da estiagem que foi danosa também à cafeicultura. Ano passado, a geada que impactou e tem refletido números da safra atual. E, agora, essas novas perspectivas aí que gera toda uma incerteza de como que vai ser a nossa safra e como que os produtores poderão estar sendo atingidos e afetados por esse efeito climático. Ô, Ana, eu gostaria que você falasse um pouco qual que é o atual estágio da colheita aí do sul de Minas, né? E de que forma esse estágio pode ser afetado ou por uma geada ou por uma onda de frio, de ventos, que também podem atingir a questão das gemas. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão mais técnica dos efeitos do frio. Claro. Olha, a geada, basicamente, ela tem um impacto principalmente para as próximas safras, né? O estágio atual da colheita para a café arábica, que é a região sul de Minas, principalmente a que tem maior risco aí de ocorrência da geada. Ela, em muitos municípios, ainda não foi inicializada por conta da altitude, né? Então, a gente tem uma previsão de iniciar a colheita ainda nos próximos dias, mas o sinal de alerta já fica aí para os produtores e agir preventivamente é a nossa recomendação, Antônio. Seguro agrícola é a principal forma de reduzir qualquer eventual risco climático, principalmente que acomete as nossas lavouras. Mas essas geadas afetam mais a planta do que propriamente o fruto, é isso? Sim, com certeza. Justamente porque cada planta, ela tem uma condicionante, uma sensibilidade ao frio. É o que a gente chama de temperatura letal. E a depender da exposição e de qual área da planta ela é atingida e afetada pela geada, lembrando que a geada não é só a baixa temperatura. Isso é uma condicionante de conjuntos ali que são unificados e que causam o dano à vegetação, né? Então, é a temperatura negativa, somada a baixa umidade, também a questão da altitude, dos ventos. Isso tudo somados é que causa o impacto e o dano à vegetação. No café, para se ter uma noção, a temperatura letal para a planta, para gerar um dano e afetá-la, a sua produção, causando até a morte dessa planta, é uma temperatura de menos 3,5. Só que a gente destaca que para estar 3,5 na planta, essa temperatura geralmente medida num abrigo, numa forma de estação meteorológica, ela pode estar, por exemplo, a 2 graus. Então, se está 2 graus no abrigo, na planta ela está menos 3. E isso já é uma temperatura que pode afetar e causar danos àquela planta. Perfeito. Eu conversei com a Ana Carolina Alves Gomes, analista de agronegócios do sistema FAENG. Obrigado pelas informações, Ana. Vamos torcer que esse alarme aí seja falso, né? Que tudo dê certo para a safra mineira. Obrigado pela sua participação. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.